O que é que eles estão fazendo com você, meu amor? Amor, dá licença, vai, deixa eu brincar agora, fica aqui, vai. Oi, Maurício! Maurício! Oi, Maurício! Olha o meu bonequinho, cê viu? Tô eu e o meu amiguinho Bito, né, Bito? Aí, viu? Ele é legal, né, Bito? Aí, viu esse planeta? Cê gosta do Bito? Aí, ó, ele gosta, viu? Ele gosta de você, Bito? Aí, ó, cê viu que legal? Ele gosta bastante de você, viu, Bito? Cê gosta de mim, meu amiguinho? Acho bem legal, não é mesmo? Aí, Bito, fala hoje pra ele, Bito! Aí, viu? Cê viu, Bito? Que legal, né, Bito? Floriano, eu vou dar uma dica pra você, tá bom? Né, Bito? Aí, ó, viu? Eu não vou cantar, tá bom? Que você quer cantar, Bito? Ai, ó, Bé, 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 Bé! Pronto! Pronto, vou apertar aqui, tá? Tá Tá